E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte Você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte Calma, 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 calma Da Zona Norte, você sabe, eu também vim, mas calma Porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota Ai, eu sou o Prado, eu sou o Monstrão Você pra mim é o Raum, pitidão, pitirmão do gato de bota Mas calma, que rimando, agora eu vou te assassinar Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima Você que não, falou até do Mook, faço improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhando Mas assim também, tá ligado, nega, agora eu mando bem Só que sem maldade, você não representa essa cultura Satisfação quadro e nada do Pix, mas faltou o jogo de cintura Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Sem papo de arte eu sou um artista Até porque você vai ver que eu tô na pista Eu sou o Michelangelo aqui na lista Pois eu virei um ninja, mas eu nunca dissei de ser um renascentista Eu sou o Renascista, quando eu for Então vai ver que aqui cê deu caô Porque esse H de tartaruga tá fora do canto Então volta pro seu casco no Espírito Santo Por isso agora deixa eu te falar Deixa que eu te relembrar da aldeia, venha em três vezes Né, esse aqui também é meu lar Porque sabe que isso daqui é solo de MC Por isso você é esquisito Hoje cê vai sofrer sua arte Vai ser o quadro grito Vai ser o quadro grito meu mano Porque eu amo andar arte E geral tá gritando Só ganhei um aldeia, ganhou três Cê ganhou porque eu não tava Que hoje cê não ganha mais Esse cara aqui não é capaz Por isso agora se acostuma Num homem cê trombou de frente Meu amigo cê levou uma surra Né, um aldoar pra quem? Pra você no Espírito Santo é bom lembrar neném Aqui é estado neutro E você se foda no Espírito Santo Com sua família toda Por isso agora é que eu vou te dizer Com a família toda Hoje cê vai perder Não dá nada é não sair de casa Se busquem esse pé Na verdade, você tá no canto Só que primeiro eu já tinha te buscado No Espírito Santo E na Bahia Você não foi bater de frente Não me busque em minha casa Pois não é homem suficiente Demorou, demorou, demorou E não pode crer Na Bahia Eu vou te buscar E lá também eu vou te espancar Eu vou te espancar E lá cê vai tomar no cu Eu bato em você no seu amigo E mostro quem é o Pitbull Então deixa que eu rimo Mostro como funciona Por isso que eu faço o verso Que é desse jeito Você não aprendeu ainda Que a cultura do hip hop Gira em torno de respeito Sendo que você tá desmerecendo A minha rima Por isso a saga não continua Então você vai pagar as contas Dentro de casa E quando você sai O chamo de cober na rua Está embaixo do meu pé Porque não sabe fazer verso Porque você não tem flow Você até tentou Mas foi bem perverso Cê tá de deboche Cê tá de deboche Cê tá de deboche O Johnny paga as contas Da casa dele Trabalhando dobrado Invejando o Orochi Muito legal Você precisa citar o meu rival Para não tomar um tchulala Pela sua cara de babaca Hoje você vai tomar um pau Então faz assim Oxamuel Eu faço flow meu mano Tá ligado que agora Para de graça esse seu flow cansado Vai curtindo agora embora Você falou da minha vida Eu falei da sua Então respeito não fica de zoa Fala comigo quando virar sujeito homem E parar De ser bancado pela sua coroa O que você tá falando é com o Johnny A cultura é de respeito Mas tem que respeitar para ser respeitado Cultura de homem É Cultura de homem Ok Por isso que agora vou rimando com a fé Jay A cultura não é só pro homem A cultura é hip hop E ela é pra quem quiser O Johnny paga as contas da mãe Isso que você fala acompanhe Por isso no verso você não foi foda O Guia dinhada paga as contas das mulheres dentro da sua casa Você é machista quando você chega na roda Ok Você tem como provar? Eu sou cabuloso Eu sou machista na roda Então faz assim Você tem que provar a caminhada Senão sabe que é pescoço Ter ser real é pra todo mundo mas também não é assim então se ajeita é pra homem mulher é pra bim mas tem que chegar então é pra quem respeita Deixa que eu chamo o fengue, não é trela sonora, Jay 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 É porque respeita o Todeano é porta aberta, você pode sair fora Nessa rima não ecoa, por isso que eu faço Minha rima aqui é muito boa, você quer quem é o prav? Só assistir a live ou então perguntar pra essas 300 pessoas Pergunta aí pra essas 300 pessoas, meu irmão Que agora você sabe que minha rima dispara Falta de respeito ou é você falar que eu não respeito Querendo falar isso na minha cara 10 anos de corre, caralho 10 anos de corre, caralho, criança panguano 10 anos de corre, eu tava fazendo um rima e tu ainda tava mamando 10 anos de corre gritando na minha cara Achando que cê vai chegar nos 11, né? E você falou de família, tem 10 anos de corre, vai se fuder Se você gritar de novo na minha cara, você nem vai ver o teu filho crescer Eu que termino a rima é rara Então pra você que te acusou, eu vou terminar o round gritando na tua cara Já ouvi no começo o que era feito A Zero Office, esse daqui foi o grito Sério, mano, eu falei de uma questão do partido político Isso é realmente, mano, por isso que tô num estado crítico Até porque na verdade você fala de político O movimento aqui se fala algo analítico Uou! Paro de terceiro alvo, só que na rima eu me sinto no abrigo Desculpa porque tudo que eles falam Você batalha com eles ou você batalha comigo? Uou! Eu nem sequer questionei Deixa o jurado votar Em terra de plebeu a gente sabe quem que é o rei Entendi, terceiro Tudo bem, mano, isso daqui que é comum Batalho com você e batalho todos os anos Se você quiser, meu mano, pronto aqui com qualquer um Uou! Essa aqui é a pica, meu mano, esse que é o free Até porque mano, eu falo três a zero Agora eu vou mostrar o porquê que eu tô aqui Agora, ela batalha com todo mundo, é criativa Eu batalho com você e com você e com você Eu só não ganho a seletiva Eu não ganho a seletiva, tudo bem, só que você sabe que na minha frente passa mal Como você fala que eu não ganho seletiva Nesse ano passado, meu mano, eu fui pro regional Eu não cheguei lá no nacional Tudo bem, meu mano, essa aqui é a falha Mas pra provar que eu não preciso de seletiva É pra provar o que eu sou, eu te ganho numa batalha Batalha não, esse teu pensamento atrasa Há muito tempo eu não ligo para regional Eu ligo em batalhar na minha casa Ó, o que eu ganho todo dia quando acordo e me olho no espelho Você tá vendo qual é o preço Por isso que o piso andar tão vermelho E a mente pisa lá na sua casa Até porque nessa você se afunda Pisa na sua casa que é a minha Ô visitante, vai com os dois pés na sua bunda Uou! 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 Você tá falando muito, mano Por isso Que na batida você não ouviu o grito Eu entendi porque esse cara ficou revoltado Acabei de matar o seu malvado favorito Uou! 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 Essa não faz nem sentido Mas na verdade pode deixar que eu respondo pra tu Acabou de ver o malvado favorito ter que exterminar logo esse grupo Tá ligado? No freestyle Porque ela mostra que ela é chacota Eu me sinto muito bem recebido Se você não tá gostando a rua é a porta Uou! 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 Se acha é os cara que se acha e não deixa nós ocupar a praça Uou! 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 Uou!